Agradecer a nossa história da Aparecida, hoje é dia dela, dia das crianças, logo mais vamos estar no Morro do Salgueiro doando o brinquete para nossas crianças e que nossa história da Aparecida nos guie o caminho para que a gente possa seguir com muita fé em relação ao Carnaval de 2023. Vou passar para o Emerson, para o Emerson Dias. Emerson, vamos lá, agora é contigo, aquela brincadeira que eu quero fazer com a plateia aí. Eu fiz um desafio, na verdade o presidente fez um desafio, né? O presidente pediu para eu cantar os 10 refrões campeões, já viu que já incluiu mais um. É o décimo refrão que vai trazer a décima estela para a academia de samba. Bora, Alemão! Agradecer a todos os diretores que votaram. Ficamos aqui vários sábados até 5 da manhã. Agradecer a todos. E vamos lá, Emerson, agora é contigo, irmão. Vamos lá! Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Os fãs campeões da academia de samba do Salgueiro. Meu maracatu é da coroa imperial, meu maracatu é da coroa imperial, ele é, é de Pernambu, ele é, da graça real, ele é, é de Pernambu, ele é, da graça real. O, 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 o... Manda o reflão campeão da academia de samba Ô lelê, ô lala, pega no ganzé Ô lelê, ô lala, pega no ganzé Pega no ganzé Manda o reflão campeão Pega baiana, tabuleiro, tim, tim, tim Todo dia ela está na inveja como o fio Tem capoeira Capoeira, capoeira, capoeira Oi, som, 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 som Capoeira, capoeira, capoeira Tem aí o resultado E cadê cruzei, vixe de magia Vai calhar, pedeira, capoeira Vem comigo! Salve a anão, menina O, 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 chamou, chamou A igreja, pedeira, sucedeu, senhor Mais um! Vem! Vem! Vem no tambor Vem no tambor na academia, vai se apoiar, vai te arrepiar Repique tamborim, sobe o danço que eu vou me esconder Vem no tambor, vem no tambor na academia, vai se apoiar, vai se arrepiar Repique tamborim, sobe o danço que eu vou me esconder O sol nascendo vem clarear, o tesouro encantado que o rei mandou buscar O sol nascendo vem clarear, o tesouro encantado que o rei mandou Esplode, esplode o coração, o caralho do rei Salve o dia, o tesouro encantado que o rei mandou Contagiando e sacudindo, esplode o coração A maior felicidade que o rei mandou O tesouro encantado que o rei mandou Contagiando e sacudindo, esplode o coração Salve o dia, o tesouro encantado que o rei mandou Salve o dia, o tesouro encantado que o rei mandou Dá no sangue da gente, o povo desce na batida do tambor Desse delírio que o artista se inspirou Vem bem a paixão, sabereis e que limpa de arma Dá no sangue da gente, o povo desce na batida do tambor Desse delírio que o artista se inspirou Dotaque, 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 suprime de amor O profeta criou o paraíso Intenso desejo de te ver o coração Dá no meu coração, salveiro A vida é o meu Deus da harmonia Fazendo a liberdade de viver Mas na tentação de ser o Silva Daniela Eu nunca mais o mundo florescer Quem será pecador, menina a votar Na noite a te perder, jogar Sim, cada um tem seu jeito O melhor conviver, sempre concedo O meu sonho de rei Quero o tempo de paz Quero a sua vida ser mais louca Tudo mais, tudo mais A minha academia aduncia Na escuridão Maior o dia do meu sonho de rei Quero o tempo de paz Que arrapou-me uma certa Nunca mais, nunca mais A minha academia aduncia Mas na escuridão Maior o dia do meu sonho de rei Vem de rei Revenção Os excuridões apontando suas cores Pensar a partir Porque mais certo o seu favor Basta de violência e opressão Chega de tolerância A noite é veridade Azeite a chama Eu tenho nada igualdade Que a felicidade amada Eu sou da sua beleza O meu mundo paraíso É proibido, proibido A vida Eu tenho amor de joão E as águas de magia Hoje eu estou lendo A parede o fogo A tacada de alguém Eu quero a paixão O meu mundo paraíso O que é o seu amor? Eu sempre é o meu amor Eu sempre sou aqui Outra visão dele de amor Com uma festa de homem O paraíso Intenso, vermelho Que se chegou só Lá no meu coração Qualquer é tão lindo A vida é em perfeita Algonha A pena, liberdade Que o povo viver Mas a tentação de sedução E a honra A pena, liberdade A pena, liberdade Que o povo viver A pena, liberdade Que o povo viver A honra De querer Jogar E eu Se cada um desagir Quero a conviver E treponcendo O meu sonho de rei Quero um tempo de paz Que ela for e a senhora Nunca mais o que vai ter mais A minha casa é minha amuncia Mas tu não vai ocorrer Mas tu não vai ocorrer Quero um tempo de paz Quero um tempo de paz Que ela for e a senhora Jogar A minha casa é minha amuncia Mas tu não vai ocorrer Pedida Pedida A liberdade 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 E a dor em mim, o teu filho é padre Pela bênção de João, nessa dor de magia O meu som é tudo junto, meu Deus Meu bem é paixão, só o terezo que me bate a alma É tudo perto da gente, o povo é a casa de muita força É tudo perto da gente, meu bem é paixão Só o terezo que me bate a alma É tudo perto da gente, o povo é a casa de muita força É tudo perto da gente, meu bem é paixão É tudo perto da gente, meu bem é paixão